Algumas pessoas, assim como eu, iniciaram suas carreiras nos games de futebol da Konami no auge de International Superstar Soccer do Super Nintendo. Passamos também pelo auge do Playstation 1 com o Windeleven 2002. E tivemos ali o início do nome PES para Playstation 2. Passamos em PS3, PS4, chegamos ao PS5 e hoje nos deparamos com eFootball. Considerado pela maioria das pessoas sendo o pior jogo de futebol já lançado da história dessa empresa chamada Konami. Mas será hoje em dia, depois de alguns anos já do lançamento, o jogo continua sendo o pior de todos? É o que a gente vai conferir nesse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora ver eFootball. E é isso aí rapaziada, já estamos ganhando até bônus de login. Mas vamos testar depois de algum tempo e jogando online como está funcionando o jogo. Já deu para dar uma tristeza porque logo no início aparecem várias mensagens de pedidos de... Cara, tem passo que eu não olho para esse jogo online, né? A gente faz alguns experimentos de rumo ao estrelato, jogando no off aqui, simulando. Mas vamos ver como está o evento. Jogando contra alguém? É rapaziada, o time que a gente tem aqui sem nunca ter jogado é esse da tela. Porque alguns jogadores você ganha só de abrir o jogo. E nos experimentos que a gente foi jogando, ganhamos esse Messi, esse Gabigol, esse Neymar. Já estou achando meio estranho porque eu estou uns 10 minutos aqui e até agora não achei um adversário. Finalmente, mano! Aleluia! Encontramos alguém para jogar. Estamos jogando na qualidade máxima que o jogo permite e na versão de PC, né? Que tem os gráficos ainda mais poderosos. Mas aparentemente também, né? A questão gráfica, o PES 2021 dava um banho. O time dele é bem forte e já deu para ficar ligado ali. Mas bora, né, mano? Vamos fazer o nosso foot jogar. Só tenho que achar uma câmera aqui porque essa está horrível. Tem bola para ele aí, ó. Mas, cara, é impressionante, né, velho? É grotesco. Qualidade gráfica em relação ao PES 2021. Eu que jogo todo dia, dá uma diferença enorme. Mas não é pouca, não. É muita diferença. Mas a jogabilidade não está ruim, não. Não está, não, cara. Meteu bola ali no travessão. Bora encaixar esse contra-ataque, time. Vamos que vamos. Capricha. Já tem tapinha de leve. Marcação veio, a gente escapa na falta vantagem. Aí o Gabi. Vamos, cara. Abre o jogo. Cadê o Messi? Aparece aí, Messi. Está com a braçadeira de capitão, mas ele está correndo totalmente fora de posição. É bizarro. Caraca, velho. Ele está como um ponta direita. Mas ele não vai para a direita para a gente lançar ele. Ele está marcando em cima, ó. Só que a gente tem o talento. As manhas do PES 2021 para sair jogando. Está achando o quê? A gente também não é qualquer bobo, não. Ochoa, olha só a abertura. Está achando o quê, time? Bora que bora. Trabalha essa. Tem a aparição ali do Jordi Alba. Ele veio para pegar essa. Vamos cruzar. Mas não tem um filho de Deus. Chegaram, chegaram. Bola ali. Não deu no Gabi. Contra-ataque dele. Ganhamos e pegamos. Para o contra-ataque, pai. Já distribui. Quem vem junto? É contigo. Passe para o Messi. Também não chega uma. Agora vai, cara. Agora. É agora, mano. Essa é a hora. Esse é o momento. Bola ali na moral. O Messi está passando. Eu apertei para tocar. Demorou. Está dando um delay, né? Diferente aí do PES 2021. Comando de passe e comando de chute. Responde bem rápido. Aqui no eFootball, não. Não está respondendo. Mas bora. Encaixa. Encaixa o contra-ataque. Vamos lá, time. Aí o tapa. É contigo, Messi. Cadê o nosso lateral que não vem? Toma a bola. Agora, Messi está aparecendo ali. Segura. É, mas o nosso time é muito ruim, né, velho? Vamos sair aí, Ochoa. Boa, cara. Capricha por cima. Manda essa. No Gabi? Não, no Gabi não, cara. Tem que ser para os caras da beirada. Vai ter uma tabela. Agora funciona. Gabi, gol de coice. Para o Messi. Messi devolve. E aí, vamos. Vamos. Vai pintar o nosso gol. Aí o Neymar bate para o gol. Neymar. Estamos pegando as manhas aqui do iFootball. Para ser sincero até o momento, cara, o jogo ainda nos diverte, porque a Konami tem isso. O jogo é divertido, a jogabilidade. Porém, vai estar faltando modo. Não tem Master League até hoje. Não tem rumo ao estrelato. A gente tem que fazer uns macetes para poder jogar. E fizemos um a zero. Metemos um a zero aí com o Busquets. Está achando que esse time morto da gente ali dá para jogar ainda. Jogabilidade se assemelha bastante com a do PES. Em questão gráfica, tem que melhorar muito. Jogabilidade está até boa, mas ainda tem um delay nos comandos. Você aperta uma vez para dar um chute, um passe é uma hora para responder. E quase que a gente tomou. Outra coisa que eu acho ruim nesses jogos novos, o FIFA também tem isso, né? Esse chute especial aí, que fica roxinho a barra, pô, mó nada a ver, né, cara? Vai acabando aí o primeiro tempo, ó. Neymar dele dispara, a gente já dá uma recuadinha básica com o time. Ah, o cara não pegou, véi. Também uma falha bem técnica, né? O jogador está em cima do lance, em cima da bola, ele não vai nela. A inteligência artificial, né? No caso ali, está problemática. Espero o cara vir, você toca no momento certo. E sofre a falta. Tem dessa não. Ah, o juiz não deu, caraca, véi. Que juiz ladrão, mano. Está maluco? Vai lá, Ney. Mandou ela para o Messi. Vamos, Messi. Cadê o companheiro que passa? A gente consegue o giro. Distribui na moral. Boa, Messi. Aí vem. Só vem. Já dá mais um giro. Um boloto na frente. Olha o Messi para fazer. Rolou para o Gabigol. Goleiro pegou. E no rebote a gente não consegue chegar antes. Mas, véi, com o time morto nosso ali, estamos botando pressão para cima dele também, ó. O cara está até mexendo no time. E agora ele achou um espaço aí com o Cristiano, hein. Vem preparando para tentar o chute. A gente não dá o bote justamente para marcar. Até cruzamento consegue cruzar no especial ali naquela barrinha roxa. Ah, não. É muito bizarro, véi. É muito sem noção isso. Isso tem no FIFA também, né. Os jogos da nova geração que são bizarros fazendo isso. Vamos trabalhando, ó. Bota ele no bobinho. A gente vai de pé em pé achando espaço. Ney. Volta lá atrás. Isso, garoto. Tapa de prima. Vai no 1, 2. Haha. Só chama. Só chama, Playboy. Vamos. Gabi. Gabi passa. O Ney já... Não é o Ney. Eu achei que era o camisa 10 dele. Era o Neymar. Não, véi. É um cara genérico. Tem mais uma jogadinha aí. Nossa. Agora abriu as pernas o nosso time. Pelo amor de Deus. Deixou uma brecha gigante. Ele não conseguiu fazer o gol. Está ficando feio para o cara, né. Porque ele joga isso aí. Deve jogar todo dia para ter um time desse. O nosso é só cartinhas que você ganha ali. Aleatório. É só de fazer login. Tem bola para o Ossima, hein. Calcanhar. Complicou nossa vida. Ainda vai que é tua, Tio Roa. Pega aí, meu paredão. Tem opção. Vamos sair lá curtinho, ó. Está achando o quê? Vai. Vai sangue geladinho, pai. Só bota. Lionel Messi. Para frente, Messi. Marcação veio. Toca. Toca de ladinho. Daquele jeitinho. Volta aí o time de novo. Vai na tabelinha. Ele está desesperado para marcar e a gente está aproveitando. Não, cara. Deu bom. Deu bom. Lionel Messi está correndo. O Neymar vem com ela. Marcação aperta. Já giramos. Gabigol também está ali na área. Pediu essa. Toma, Gabi. Oh, Gabigol. Como tu não domina. Ele vem, cara. Ele está... Dá para sentir, velho. Eu não estou vendo o cara ali. Mas dá para sentir que ele está desesperado perdendo esse jogo. Vamos tomar a frente de novo. Bote certeiro, hein. Daquele jeitinho. Vem tabela. Messi. Gabi. Não, Gabi. Não, Gabigol. Não é assim, Gabigol. Vai lá com o Ney agora. Já manda. Chama por cima da defesa. O de bala que está marcando o Neymar. Aí ficou bom para a gente. Mas o Neymar não dominou. Voltou para o Gabi. Cara, perdemos o domínio da danada. E é escanteio, não. É tiro de meta. Vamos buscar. Essa é a nossa, pai. Já bica, Rochoa. Já manda essa para frente. A gente ganha. O ganhava. Perdeu, velho. Perdemos a chance do contra-ataque. Aí tem que marcar dura, hein. Não pode deixar essa tabela. Chegamos. E chegamos bem demais. Já bica para frente. Vai acabar o jogo. Vamos segurar ela no ataque. Nossa, que delay. Que delay eterno. Que delay eterno, cara. Só faltava a gente tomar esse gol. Eu apertei um tempasso ali para chutar, mas não chutava. Caraca, velho. Esse delay que está pegando no jogo. A qualidade gráfica e o delay. Porque a jogabilidade, cara, está ficando boa. Está longe de ser um PES 2021. Está. Mas está indo para o caminho, quem sabe. E a gente tem que acreditar. Fim de papo, conseguimos ganhar jogando, mano. Tu está louco. A gente nunca jogou essa parada aqui, mas ganhamos do cara com um time morto desse. Então é o seguinte, rapaziada. Conclusão final. O jogo continua com gráficos horríveis, horrorosos, horripilantes para a nova geração. Porque aqui está com gráfico de mobile, para ser sincero. Eles querem fazer essa parada de crossover, né? Jogar lá plataforma de PC, PS5 com mobile e tal. Não sei, vai. Estão querendo isso, não dá para entender. Mas fazer o quê? Sinceramente, sendo bem sincero, o jogo tem futuro. É só a Konami melhorar a jogabilidade. Está boa. É melhorar aí o tempo de resposta. Porque você aperta ali, demora um tempão. Dá um delay. Nesse delay, o adversário toma a bola. Mesmo assim, a gente conseguiu vencer. Mas enfim, tem que colocar também modos. Não adianta você só jogar online. Eu sei que eles querem que você gaste grana, compre cartas e mais cartas. Eu nunca comprei, ganhei do mesmo jeito. Mas cara, volta aí, mano. Lança essa Master League finalmente. Está prevista agora ainda para esse fim de 2023. E pode ser ali a salvação do eFootball. Porque se não tiver a galera do offline, o online vai ficar morto. Porque a gente que é offline e faz vários vídeos aí para o YouTube. Eu, o Dedeco, os caras aí do PES. Mano, a gente abandonou o eFootball por essa questão. Se tivesse o offline, mesmo que eles não ganhem muita grana. Bota lá, cobra um preço para a Master League. É assim como eles vão cobrar. Mas tendo youtubers, tendo mais pessoas jogando. Vai atrair mais público para o jogo. E consequentemente, mais gente jogando online aí também. E comprando as cartinhas. Cara, eles têm que melhorar essa questão. De resto, eFootball ainda continua sendo o pior jogo da história da Konami. Talvez se assemelhe aí com o PES 2014. Mas o PES 2014 tinha modos offline, né? Então, vamos ver. Se lançar, eles deixam de ser o pior de todos. É a minha opinião. Tamo junto e até a próxima!